O próprio anel no dedo, com rubi ou esmeralda, não será outra reminiscência israelita? A antiguidade é coisa nova. Nós somos uma contemporaneidade dos milênios. A partir de Porto Cale, que era um condado chamado Condado Porto Cale, uma realidade nova começou a se criar. Uma língua nova começou a se constituir. E a preocupação desse povo foi a criação de uma nação que foi se formando a partir de duas grandes ações. Uma de expulsão dos mouros e a outra de combate aos castelhanos. Esses eram os portugueses. A língua portuguesa é menos a língua que os portugueses falam que a voz que fala os portugueses. Se a escutássemos bem, ouviríamos nela os rumores da longínqua fonte sânscrita, os mais próximos da Grécia e os familiares de Roma. Juntemos-lhes uns pós de arábica língua e teremos o que chamamos o tesouro do lácio. Aquele príncipe do Henrique que eu falava tinha uma coisa muito simpática. Que era uma heresia. E ele acreditava que houve um tempo do pai de que fala o Velho Testamento. E veio depois um tempo do filho, que é o tempo do meio, de que fala o Novo Testamento. E dizia o príncipe, é chegado o tempo do Espírito Santo. Em que os homens vão construir o paraíso na terra. Dizendo o ano de 1400, o ano do Brasil nascer. Já aquele príncipe, muita gente mais da igreja, pensava nessa utopia. De construir o mundo como um projeto. De fazer o paraíso perdido aqui na terra. Para o gozo dos homens. Foi a grande que aconteceu. A primeira festa do Espírito Santo. E a primeira coisa que é anotada a respeito desta atividade é que não se trata, como em muitas outras, de uma comemoração de uma data. A comemoração do acontecimento passado. É uma festa que dão os portugueses para comemorar o futuro. Na realidade, o que os portugueses fazem é dizer como se vai passar um dia em que houver no mundo a idade do Espírito Santo. Na altura de se fazer essa festa, o que acontecia é que se pegava no menino e se levava o menino à igreja. Ali, o menino era croato, imperador do mundo, porque já na idade do Espírito Santo era o menino que devia dirigir o mundo. Em seguida, se dava um banquete gratuito. Todas as pessoas que passavam pelo local podiam levar o que quisessem, comer o que lhes apetecesse, sem pagar absolutamente nada. Em terceiro lugar, o menino se dirigia acompanhado de sua comitiva à cadeia da terra, abria as portas e soltava todos os presos. Havia, portanto, esses três olhos. Entronizar os meninos como guias do mundo. Declarar que devia haver comida gratuita para toda a gente. E, em terceiro lugar, que jamais devia haver gente presa em cadeia. Isso se desenvolveu, mas imediatamente houve, sobre o culto do Pinto Santo, uma pressão eclesiástica. O que é certo é que o culto deixa de ter qualquer espécie de vitalidade de marco nitidamente em Portugal, aí a partir do primeiro quartel do século XVI. Levaram o culto para as terras que iam descobrindo e que, por não haver oposição local, podiam ser criados das festas se repetirem, os açores, por exemplo, depois o Brasil. Essa heresia é uma heresia muito bonita que paira sobre a história brasileira, que nos dá uma espécie de tarefa de criar um mundo feliz, feliz para os homens. Um mundo com muita fartura, com muita alegria, com muita criança, com muito sorriso. 1288. O português se torna a língua oficial do país. É fundada a primeira universidade. Lisboa se converte em metrópole internacional. A corte é um núcleo de cultura cosmopolita, de técnica e mercantilismo. A centralização sobre o sagrado dá lugar à centralização no econômico. Acresce ainda que essas luzidas eram atiçadas pela mais viva vontade de aventura, por uma ambição tremenda de enricar e por uma curiosidade científica e um pendorro experimentalista sem paralelo. Diziam, por exemplo, contra toda a sabedoria de seu tempo, que só era confiável o saber de experiência feito. Sua audácia maior era dizer que, apesar de irracionar a ideia de que o mundo era uma bola, ele era mesmo uma bola. Em Sagres, Dom Henrique reúne sábios e técnicos de diferentes origens, ordena os conhecimentos adquiridos, estimula a experimentação e a inovação. Nessa escola de pensamento, produz um corpo teórico e prático da arte e ciência da navegação. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse, sagrote e foste, desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até o fim do mundo e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Financiado pelo Estado, pela Ordem de Cristo e pela poderosa burguesia mercantil, Dom Henrique desenvolve um programa progressivo e sistemático para conhecer o desconhecido. Envia 15 expedições à costa ocidental africana, tentando ultrapassar o Cabo Bojador, limite do mundo conhecido pelo europeu. em seu trono, entre o brilho das esferas, com seu manto de noite e solidão, tem aos pés o mar novo e as mortas eras, o único imperador que tem, deveras, o globo mundo em sua mão. Foi esse punhado de homens provenientes, a maior parte, de pescadores ou de camponeses que foi chamada para o mar e foi avançando. isso não teria sido possível antes porque a visão do mundo da igreja ameaçava de heresia quem não concordasse com ela. Mas com a chegada dos ventos do renascimento e do conhecimento de Aristóteles e de outros, caiu esse medo anterior e realmente o apelo do mar foi irresistível. do mar